Inicialmente, as notícias de que a Agência Reguladora de Medicamentos do Zewafo de Druga Administration, FDA, aprovou o comércio do produto foi recebida como uma vitória para a saúde sexual das mulheres. O composto é chamado bremelanotid e vilesi é o nome da marca. Ele foi desenvolvido para mulheres que não estão passando pela perimenopausa ou menopausa, mas que sofrem da condição conhecida como Transtorno do Desejo Sexual Hipoativo, HSDD, na sigla em inglês. Os médicos descrevem essa síndrome como uma falta de interesse frequente e persistente na atividade sexual. Estimar-se que ela afete entre 6% e 10% das mulheres em idade fértil nos Estados Unidos. Esta é a segunda vez que a indústria farmacêutica tenta criar um Viagra feminino. A aprovação da FDA gerou controvérsia depois que os médicos expressaram dúvidas sobre a eficácia da droga e disseram que as mulheres corriam riscos ao consumir o medicamento. O medicamento serve, segundo os responsáveis, para reduzir a ansiedade e melhorar o desejo sexual, ao controlar os níveis de dois neurotransmissores, aumenta a presença de dopamina e inibe a liberação de serotonina. Na época, a decisão também se revelou controversa, já que alguns especialistas disseram que a Adji era minimamente eficaz e possivelmente inseguro para as mulheres. Os fabricantes de Vinlese dizem que as pacientes não precisam deixar de tomar bebidas alcoólicas enquanto usam o remédio ao contrário das usuárias de Adji, que inicialmente foram aconselhadas a fazer isso. As pacientes devem injetar Vinlese pelo menos 45 minutos antes de fazer sexo, mas seus planos podem ser destruídos por náusea, que foi relatada por 40% delas, muitas vezes com ocorrência dentro de uma hora de dosagem. Muitas dessas mulheres sofrem em silêncio, o que significa que não há realmente um mercado para este produto, diz William Aiden, diretor executivo da Amag Pharmaceuticals. Além disso, a principal questão é se a HSDD feminina chega a ser considerada uma doença. Os analistas da Leirink estimam que cerca de 6 milhões de mulheres na pré-menopausa são afetadas, mas que 95% delas não sabem que têm uma condição médica. O grupo de consultoria Bloberg Intelligence diz que as prescrições de Adji e Nozeua cresceram mais de 400% em maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado, atingindo um total de 3 mil. A empresa Amag Pharmaceuticals diz que a maioria dos efeitos colaterais registrados durante os testes foram náusea moderada grave, em cerca de 40% das usuárias. Outros efeitos colaterais relatados também incluem ondas de calor e dores de cabeça. Há mulheres que, sem razão conhecida, tiveram redução no desejo sexual, o que pode ser angustiante, disse o FDA. E agora, segundo a agência, elas podem se beneficiar de um tratamento farmacológico seguro e eficaz. Há também muito debate sobre se remédios são a melhor maneira de lidar com o distúrbio, já que os médicos dizem que um baixo desejo sexual pode ser resultado de fatores externos e psicológicos. Houve críticas sobre o fato de que a maioria dos médicos que participaram do último painel da FDA sobre o transtorno estavam vinculados a Sprout Pharmaceuticals, a empresa por trás de Adj. A boa notícia é que esse remédio vinlese não precisa ser tomado todos os dias, como Adj, disse Diana Zuckerman, presidente do Centro Nacional de Pesquisa em Saúde, ao jornal Washington Post. E a má notícia é que o público não pode confiar na segurança do medicamento porque não temos acesso a informações de segurança de longo prazo sobre ele, concluiu Zuckerman. Cerca de 25% delas disseram que experimentaram um aumento no desejo sexual em comparação com um resultado de 17% entre as mulheres que tomaram um placebo. No entanto, de acordo com o Centro de Pesquisas de Saúde da Mulher de Columbus, uma empresa privada de testes médicos que fez parte do estudo, cerca de 20% das mulheres envolvidas desistirão da pesquisa, incluindo 8% que interromperão devido a nausea, os de acordo com o Centro de Pesquisa em Saúde da Mulher de Los Ángeles, um A CIDADE NO BRASIL